Oi pessoal, hoje eu quero falar com você que está procurando um apartamento térreo com área externa privativa perto do Parque Paraíba, então fica comigo e confere esse apartamento com dois quartos com área externa maravilhosa E olha só pessoal, chegando aqui no apartamento, você já tem essa sala ampla, certo? Esses móveis vão sair, esse lustre também, o que vai ficar são os móveis planejados, certo? Então a sala é ampla para dois ambientes, aqui já tem esses móveis planejados Aqui a parte da cozinha, que também vai sair, a geladeira vai sair Agora a parte de planejados aqui em cima vão ficar, esse forno também vai sair Esse móvel aqui está precisando de uma manutenção, ele não está conseguindo, certo? Empurrar até o final Tem alguns móveis aqui que estão precisando de manutenções Aqui você tem o acesso para área externa, tem o local aqui da máquina de lavar Aqui a gente está a poucos metros do Parque Paraíba 1, que é um excelente parque Essa parte aqui, gente, eu gosto muito desse apartamento porque aqui você tem uma divisão nessa sala E ainda conseguiu ter um home office Olha aqui, o home office desse apartamento, que legal, olha só Então aqui você já está com tudo prontinho, essa cadeira vai sair, tá certo pessoal? Os banheiros também já todo pronto, projetado, com projeto de iluminação aí, organizado Aqui, esse quarto, no caso, esse aqui é o que não é a suíte, depois eu vou na suíte Esse quarto aqui já possui esse armário planejado, né? Esse guarda-roupa Aqui está com vidro quebrado, precisa ser trocado, certo? E aqui essas luminárias vão sair, essa luminária infantil Posição desse apartamento, posição sul Ele é nascente sul, pega o lado nascente e pega o lado sul E aqui a suíte, o pessoal ainda está cheio de caixa, porque o pessoal se mudou faz pouco tempo Então tem algumas caixas ainda aqui, certo? Essa janela de quina é ótima porque você tem ventilação sul e ventilação nascente Aquele espelho também está precisando trocar, mas o móvel vai ficar Então precisa só de um reparo Essa lâmpada, essa luminária aqui também está quebrada E aqui o banheiro, né? Da suíte, ó Os espelhos também estão precisando de trocar, certo? Porque está oxidado Mas o que é que eu vejo aqui nesse apartamento? Hoje eu vejo muitas pessoas buscando apartamento térreo, que é tipo casa, certo? Aqui as manutenções são pequenas Eu gosto de falar que tem, porque eu estou aqui vendo, né? Como eu digo que eu sou seus olhos Mas são coisas que são simples de ser resolvidas Então é uma localização super privilegiada, perto do parque E isso é muito bom, né? Muita gente realmente gosta de morar aqui E aqui, ó, você tem um acesso independente, totalmente individual Para entrar aqui no seu apartamento Você tem aqui que cabe até três carros, né? Até três, dependendo do carro Se for carro pequeno Você consegue ter aqui essa vaga toda, gente Para você E aqui a parte da área gourmet, ó Ó, pessoal, essa parte aqui toda de área externa Maravilhosa, ó Toda prontinha Essa parte da mesa vai sair, certo? Aqui também sai o fogão e esse forno de pizza Mas olha só essa área toda pronta gourmet É uma casa, né? Ó, com coberta Aqui também tem um depósito para guardar ferramentas Ou seja, tudo pronto aqui para você se sentir em casa Ter seus jardins, seus animais E outra coisa importante Ele deixou isso aqui aberto Para que não perdesse a circulação de vento e claridade dentro do apartamento Então você tem realmente a circulação E essa claridade Que você consegue ter aqui a coberta E consegue ter aquela parte ali descoberta Trazendo mais ventilação para o apartamento Então é uma casa, né? Ó só São poucos moradores E aqui é sua casa aqui Com toda segurança ao lado do Parque Paraíba aqui E esse térreo, pessoal Ele possui 60 metros de área interna E 62 de área externa Então vale a pena E você que quer morar numa casa Que quer numa localização privilegiada Já está tudo prontinho aqui Você vai se sentir numa casa Num apartamento térreo Com todo o conforto e segurança Que sua família merece Entre em contato aqui com o nosso time Vamos te atender da melhor forma E tenho certeza Que você vai encontrar o seu imóvel Ó pessoal, aqui é a parte de vagas de garagem, certo? Vou lá fora para mostrar a fachada do prédio Ó pessoal, o parque aqui é bem pertinho Então dá para você ir caminhando Passear com criança, com animais Aqui é a fachada do empreendimento São poucos moradores A rua já toda bem organizada Tem um terreno aqui que vão construir E aqui já está tudo habitado desse lado Do lado do prédio também Já tem prédios de um lado Uma casa do outro Uma ótima localização para se morar